Voltamos para o terceiro bloco e deixa eu te fazer uma pergunta, o seu carro é flex? Como que você anda trocando esse combustível? De qualquer jeito, aproveitando que é flex, vai qualquer coisa? Será que é bem assim? Isso tudo você vai cumprir agora na Hora da Revisão. Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui na AutoSteel para mais uma Hora da Revisão. No programa de hoje vamos dar a dica sobre a troca de combustível do veículo flex, de álcool para gasolina ou vice-versa. O sistema de injeção eletrônica do carro flex, ele tem vários sensores e ele fica diretamente pendurado em cima da sonda lambda para que ocorra a troca de combustível. Sonda essa, quando você troca o combustível, ela avalia o que está passando pelo escapamento. Se você abastecer com gasolina, a tendência dele demora um pouco para o veículo reconhecer esse combustível ou vice-versa, de gasolina para álcool. Então é interessante que você rode aproximadamente uns 30 quilômetros para que ocorra a comutação de combustível via software no módulo, para que você não tenha o problema de de manhã cedo ficar sem partida porque o carro não vai pegar. Porque enquanto ele não reconhecer o combustível, ele vai trabalhar no mapa que ele estava rodando anteriormente ou na gasolina no álcool. Então você vai ter um problema sério de manhã cedo. Então é interessante, alguns carros que têm mais dificuldade, alguns sistemas mais modernos é mais rápido, mas tem carros que têm uma dificuldade maior. Então roda-se 30, 40 quilômetros antes de parar o veículo, para que se não ocorra o prejuízo de não pegar o carro de manhã cedo. Então, para você que fica na ciranda do combustível, troca a gasolina para álcool constantemente, você tem um risco de gastar mais dinheiro, porque quando o veículo está rodando com álcool, ele tem um tempo de gestão bem maior, consumo relativamente de 20% a mais do que seria a gasolina. Você colocando o carro que está rodando com álcool para a gasolina, você vai uns 20 quilômetros, 30, você vai gastar mais combustível. Até o módulo reconhecer que ele está rodando com gasolina. Então é importante, você abasteça ele gradativamente para você não ter esse prejuízo no bolso. Quando você está na gasolina e passa por álcool, o problema é bem menor, porque ele vai trabalhar um certo tempo com a mistura pobre, mas não vai alterar no consumo, deixando o veículo mais econômico até ele entender que ele está rodando com álcool. Aí volta o consumo normal, seria do álcool. Então é por isso que eu digo, nunca ficar trocando de gasolina para álcool, passou num posto é barato o álcool, põe álcool. No outro posto é gasolina barata, mantenha ou misturado, ou tentar sempre manter um combustível com o mais período longo possível, para que você não corra esse prejuízo na inversão de álcool para gasolina. Porque o tempo, até o que o módulo reconheça de que está no álcool para gasolina demora um pouco, é prejuízo no bolso. Fica essa dica para você, quando abastecer o teu veículo, rodar uns 30 quilômetros para que reconheça o combustível do seu veículo. Ou no caso, você pode fazer a verificação via scanner, fazer a adaptação do combustível via scanner, que é instantâneo, como eu vou mostrar para vocês nesse momento. No caso aqui, você pode fazer via scanner, que o veículo aprenda a mistura forçada. Como aqui, vamos passar para o álcool dele. Você vai ver que ele vai fazer o aprendizagem rapidinho. E tanto na gasolina, seria a mesma condição, vice-versa. No caso aqui, você indicou o equipamento, você força que a aprendizagem dele seja mais rápida, economizando combustível. É isso aí, pessoal do 100% Motor. Fica essa dica para vocês aí. É com você, Thaís.